Bem-vindo, isso é Blue Space. Esse cara é um chupudo pra querer nos exibir, boa, Darcy, boa, Darcy. A mulher dele tem um monte que ele não tá nem aí, mas vem? Boa, Darcy, boa, Darcy. Ela namora com o padrão do Pão DJ e Benício, eu vi? Boa, Darcy, boa, Darcy, boa, Darcy. O segundo é a segunda, ela quer se divertir, e aí? Boa, Darcy, boa, Darcy, boa, Darcy, boa, Darcy. Gente, olha malpia não. Amiga, olha só. Eu vou falar pra chamar a gente aqui. Tá horrível. Tem aqui, tem a fiel, que é fiel de verdade, e tem a amante que mete a cara. Eu quero saber aqui, tem alguma fiel aqui presente? É, 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 é. Vocês que iam não? Não, 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 não. E essa da gente que está presente? É, 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 é. Então agora, só essa noite, vou levantar a mãozinha. Amiga, se o marido é seu, a pica dele é minha. Se o marido é seu, a pica dele é minha. Se o marido é seu. Se o marido é seu, a pica dele é minha. Se o marido é seu. 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 Ai, tu gosta, né? Então derrubou a ponta pro queimador de rosca E puder pra zoar Agora que sabemos, tá na hora de zoar Morre para o lado e comecei a não casar E eu tô tanto lança, e eu tô tanto lança Ele não é prazer, não foi a glória queima rosca E eu tô tanto lança, e eu tô tanto lança Ele não é prazer, não foi a glória queima rosca Ai, tu tá empurrado, se liga, hein? Quando eu falo aqui é fiel, fica cheia de gracinha Mas eu já te dei um barco, que a fica dele é minha Quando eu ia me pegar, você vai tomar no cu É arrumante das amantes, cazadoras de pitu E eu tô tanto lança, e eu tô tanto lança, e eu tô tanto lança E eu tô tanto lança, e eu tô tanto lança, e eu tô tanto lança